O Zilva, o Zilva, o Zilva contou uma história, era o rei, o nome, aí tem o nome, que o nome, aí ele tava jogando aí, pá, 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 porra, só morria, aí só ia, tudo triste, segundo mais pra frente, achou, achou, achou um bici, uma coisinha pequena que se chamava, porra, se chamava, o Jiorgio, olha assim pra ele, pá, ele olhou pro bicho, ele, de uma coxa, ele olha ali, de lado, ela olhou assim, você falou, isso, Pé, pro pai, pra, Olha só pra mim... ...alô? ...alô? Olha só pra mim... ...alô? 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 Compra a história? FUUUUU! Caraca, mané!